No primeiro jogo da oitava rodada, na noite de sábado, dia 1º de abril, a equipe Boa Esperança enfrentou a equipe Atlético de Madrid. Na partida, a equipe Boa Esperança realizou seu melhor jogo no campeonato, mesmo já estando desclassificada. O jogo foi bem disputado e permaneceu empatado no placar de 0x0. A gente conseguiu manter o nosso nível, jogar bem. Felizmente a bola não entrou, a gente está pecando muito nas finalizações do último passe. A gente está batalhando todo dia, todo jogo, para a gente estar melhorando. Felizmente a bola não quis entrar, como o jogo passado também foi desse jeito. Então a gente tem que, não pode baixar a cabeça, tem que levantar a cabeça e ver onde nós erramos para melhorar no próximo jogo. A gente tem que torcer agora para depender do resultado de outros times. Não era o que nós queríamos, a gente queria classificar por nós mesmos. Porque é complicado isso, né? Mas não foi o que a gente esperou. A gente batalhou bastante, mas a bola não quis entrar. Para avisar também a equipe dos meninos, que fez o jogo duro. Agradecer a Deus que a gente não machucou, ninguém machucou nem da nossa equipe, nem da equipe deles. E foi um bom jogo. Felizmente a gente acertou o time já no final, né? E não tivemos antclassificados. Desclassificamos hoje. Mas o time está de parabéns, conseguimos um empate. Infelizmente foi tarde que entrou o time, né? Vamos preparar para a próxima.